A Câmara Municipal de Criciúma vai ganhar uma nova casa. O primeiro passo para isso aconteceu nesta manhã. Foi assinada a sanção do projeto do Executivo 116-2022. O texto autoriza a doação de um terreno com mais de 6 mil metros quadrados, partindo da Prefeitura para o Legislativo. Ainda nesta sexta-feira, foi apresentado o projeto arquitetônico da nova Câmara Municipal pelo arquiteto responsável. A presidente da casa, Roseli De Luca, falou sobre a construção deste projeto ao longo de 2022. Nós trabalhamos durante o ano na construção do projeto. Teve a questão eleitoral, nós sabemos que quando tem uma eleição as coisas param e realmente parou durante este ano. Nós não sabíamos quem seria os eleitos, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. Agora nós já sabemos e nós temos o compromisso. E agora, a partir do próximo mandato, eu vou ser secretária e nós vamos continuar trabalhando junto para alguém inaugurado. Não abre nem eu e nem o salécio. Mas nós vamos continuar trabalhando e vamos ver, vamos viabilizar. Nós estamos estudando, conversamos com o Felipe, que é o secretário do governo, uma pessoa que entende muito de números. Nós temos alguns caminhos, né, Felipe, que pode dar a viabilidade para a construção da Câmara de Vereadores. A estrutura física da nova Câmara Municipal tem mais de 4 mil metros quadrados. O projeto conta com planejamento do plenário, plenarinho, gabinetes e auditório para atender todas as demandas que a Casa do Povo necessita. Para que a população possa acompanhar as sessões, serão disponibilizados 228 lugares no plenário principal. O prefeito municipal, Clésio Salvaro, afirmou um compromisso com os vereadores para a construção desta nova sede. Mas, para uma despesa nova, é preciso ter um dinheiro novo. E aqui fica o compromisso deste prefeito, junto com os vereadores e com as vereadoras, de procurar viabilizar os recursos para fazer esta obra. Porque, por exemplo, a imprensa está aqui. E vão perguntando, de quanto custa esta obra bonita? Quem encheu os olhos e quem assistiu este vídeo? 15, 16, 17 milhões é muito grande. Depois vamos imobiliar, vai para 20 milhões. É muito dinheiro. Então, fica aqui o compromisso deste prefeito, junto com os conselhos, sabe? De viabilizar este recurso. O terreno agora já é destinado única e exclusivamente para a construção do prédio na casa.